Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! Bom, já começamos com a introdução aqui. Galera, esse aqui é o GALACTICON! Ele tem essa pegada... Ah, que legal! Ele tem essa pegada bem 8-bits mesmo, é divertidinho, cara, eu já tinha jogado, só que eu esqueci de gravar com o microfone ligado, me ferrei, então estou regravando agora, mas eu achei bem legalzinho, simplesinho, mas gostosinho, cara, espero que vocês gostem também. Vem comigo, galera! Olha, é bem 8-bits, né, cara? Planeta da quarta! Tem que ir salvando esses bichinhos aqui, olha! Esses repzinhos aqui, sei lá que diabos de bicho é esse? Ai, perdi um! E guardando ali embaixo, olha! Mano, não sequestra o bicho não, mano! Ah, levanta! Ai, bati! Pode encostar! Outro aqui, outro aqui! Olha, pega e já salva! Galera, esse aqui está disponível só para PC, tá? É bem baratinho o jogo! É divertidinho, por isso que eu pedi para a produtora, os caras de gente me mandaram! É bem legalzinho, tem gente que não curte, tá ligado? Prefere mais os jogos gráficos esplendorosos, de nova geração e tal. Esse aqui é, meu, é preciso se divertir e tirar uma onda 8-bits, tá ligado? Eu achei bem legal! Agora metei meu tiro, olha bem! Ai, eu achei que estava levando bichinho lá, me matei à toa! Pior que às vezes eu sacrifico um para salvar o outro. Olha ele aqui! Esse aqui é aqui! Nossa, o controle, ele é bem... Pois é, cara! Como que fala? É... sensível! Tá levando o azulzinho embora aqui não? Ah, agora sim! Olha lá, outro aqui sequestrado aqui não! Não! Ui, quase que eu tiro! Tá acabando, tá acabando! Não! Salvei! Guarda ele aí! Cara, é mó frenético, cara! Ah, morri! Game over! Droga! Vamos mais uma, galera! É legal esse jogo, cara! Gostei! Apesar da simplicidade dele, achei bem legal! O barato aí tá na simplicidade! Ó, vocês viram ali que eu cheguei a fazer 63 mil, olha! Coloquei old ali o nome! Galacticon! Ô, caramba! Tem que apertar o tiro! Galacticon! Nossa, é muito 8 bits, cara! Muito legal! Olha! Nossa, tô de volta na década de 80, cara! Deixa eu salvar esse aqui de cima! Chega aí, parceiro! Vamos embora! Ainda vou pegar mais um amigo de vocês! Vou guardar todo mundo agora! Não vai roubar ninguém, não! Já pegou e já guarda, filho! Porque senão dá B, ó! Eles nascem no meio da tela! É mó sacanagem isso aí! Ó, levando o cara embora ali, ó! Shield! Pra ele ser frenético assim, é gostosinho de jogar! Olha! Pior que até as espécies que você salva ali, a combinação da variedade de pontos, galera! Eu vou só guardando, eu não fico olhando muito pra raça, não! São todos iguais! Sem preconceito! Os marcianos aí! Ai! Batei o bichinho sem querer, tadinha! O que é que eu tiro passa a tela, né? Ah! Agora tô indo bem, hein! Nenhuma morte ainda! Só vai ser parceiro aqui, vai! Ah! Tem outro vindo aqui, peguei! Bom, só vamos agora dois, hein! Já dá pra ir! Passei! Agora tem que voltar pra nave lá em cima! Tem que ter uma cuidado com... Ele não atira pra cima, dá mó raiva, cara! Não! Ah! Vou ficar perdendo esse bicho na hora! Ah! Ah! Caraca, não acaba nunca! A nave, a nave, a nave, a nave! Já era! Nossa! Se tiver pelipsia, você morre! Não tem chance, não! Ah! Mataram! Coitado, mano! Nossa! Mataram! Que dó, mano! Os caras são tretados, velho! Nossa! Fiquei em choque agora, velho! Galera! Só vamos fazer essa aqui, já deixar os seus preços! Nossa! Agora tem as diferenças, então, de espécie, velho! Vou ficar esperto! Help! Ai, tadinho, velho! Vou pôr você até no outro, pros caras não te matar, mano! Ixi, eu tenho que encontrar... Ai, meu! Perdi dois junto comigo! Esse ZTzinho é treta, mano! É mais treta que o outro! Ah, já guardei? Ou morreu, sei lá! Nem vi o que aconteceu com ele! Arrasou, vou colocar na outra ali! Não sei se eles são tretados, velho! Ah, tiro pros dois lados é ótimo, hein! E é um morro de besteira! Ai, que raiva! Cara, mas o jogo é interessante! Eu gostei, galera! Achei bem legal! Espero que vocês tenham gostado também! Esse vídeo é mais curto! Opa! Vou escrever o odd de novo aqui! Cara! Ele é muito arcade dos anos 80, cara! Tomamos os preços nele na Steam Zero da Massa, galera! Ó, se você quiser mandar o seu recorde pro site lá, é só escanear o QR Code aí! Da hora! Vambora! Estamos aqui na tela do Galacticon! A galera deu uma nota positiva! Legal, cara! Quero agradecer ao pessoal da Radin Games e da Flying's Arcade que me mandaram o jogo! Tá saindo R$10,89, galera! Por enquanto não tem disponibilidade de consoles, tá? E até a gente aguardar um pouquinho! Aqui as configurações que ele pede! Eu estranhei que ele pede uma GTX 780! Eu tinha uma dessa, cara! Eu vendi antes da pandemia por R$300! Fui olhar agora pra comprar ela R$1500! É uma sacanagem, velho! É uma baita placa de vídeo! Mas é isso aí, meus amigos! E aí, o que vocês acharam, Galacticon? Vocês curtiram? Deu uma relembrada aí dos anos 80? Isso aí é só uns veiacos que vão gostar! Então é isso aí, pessoal! Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí! Dá aquela porrada no sininho! Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos! OUULD GAMERS!